Infelizmente A gente mente pra viver aqui Liberdade, opressão e dor A beleza do nosso amor Nada pode poder Requestra de prazer Liberdade, opressão e dor A beleza do nosso amor Nada pode poder Requestra de prazer Infelizmente A gente mente pra poder dormir Infelizmente A gente mente pra poder sair sair Infelizmente A gente mente pra se dividir Se me dividir E impedir A gente mente pra viver aqui Libertado e opressão e dor A beleza do nosso amor Oh, 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 oh Infelizmente a gente mentir pra poder dormir Dormir e dor infelizmente A gente mente pra viver aqui Liberdade, opressão e dor A beleza do nosso amor Nada pode conter É questão de prazer Liberdade, opressão e dor A beleza do nosso amor Nada pode conter É questão de prazer Oh 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 Tchau, tchau, tchau